O meu desafio Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar meu amor Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar O coração São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Do beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Depois De sonhar tantos anos De fazer tantos planos Desenganos De um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como os tantos casais Quero que você viva Feliz Feliz Hei de ser feliz também Depois De varar madrugadas Esperando por nada Te arrasta-me ao chão Em vão Tu viraste Tu viraste minhas costas Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você viva melhor Em de ser melhor Hei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva Sem mim Que eu vou conseguir também Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar os seus retratos Pelo de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você viva Feliz Hei de ser feliz também Depois Depois Feliz E aí Todo mundo tem na vida uma história pra contar Um amor que já viveu, um alguém pra lembrar E quem dera eu ter tido chances pra dizer Sem você não quero ficar, quero ficar com você Quero ficar com você, não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar, ao teu lado meu bem pode crer Quero ficar com você, não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar, quero ficar com você R.K. Ritmo R.K. Ritmo Seu jeitinho vem faceiro, te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina, mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa, pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo, você é um presente de Deus Morando na minha cabeça, restonas do meu coração Quando penso em você, eu canto essa linda canção Leribi, 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 leribi Você é zona do meu corpo, você é dona de mim Leribi, 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 leribi Você é zona do meu corpo, você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia, esperando só pra te ver E nem por um instante, paro de querer você Se algum dia você chorar, não se preocupe Eu vou estar juntinho de ti Para te pegar no colo, te dar um beijo e te fazer sorrir Morando na minha cabeça, és dona do meu coração Quando penso em você, eu canto essa linda canção Leribi, 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 leribi Você é zona do meu corpo, você é dona de mim Leribi, 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 leribi Você é zona do meu corpo, você é dona de mim Você é zona do meu corpo, você é dona de mim Leribi, 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 leribi Leribi, 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 leribi A ilha é um paraíso, Lulu da Bahia Valeu pelo carinho, viu? RK Ritmo Quem quiser vá ver, pra acreditar Na minha ilha, tem coisas de admirar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Na minha ilha, tem coisas de admirar Água doce, água salgada, nasce no mesmo lugar Pra acreditar A ilha é um paraíso, quem vai lá não quer voltar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Na minha ilha, tem coisas de admirar As molinas bronzeadas, na areia de papo pro ar Parecem uma sereia, tomando banho de mar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Na minha ilha, tem coisas de admirar Mergulhando faço versos Ainda faço versos, ainda tô salto mortal A mangueira da caju, lá no fundo do meu quintal Quem quiser vá ver Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Na minha ilha, tem coisas de admirar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Pra acreditar Na minha ilha, tem coisas de admirar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Tudo bem The two of us need a look no more We both found what we were looking for With a friend to call my own I'll never be alone And you, my friend, will see You've got a friend in me You've got a friend in me Ben, you're always running here and there You feel you're not wanted anywhere If you ever look behind And don't like what you find There's something you should know You've got a place to go You've got a place to go I used to say I and me Now it's us, now it's we I used to say I and me Now it's us, now it's me Then most people would turn you away I don't listen to a word they say They don't see you as I do I wish they were trying to I'm sure they'd think again If they had been like Ben 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 Like Ben